Abertura E aí galera Tô aqui nesse vídeo Mostrando os ventiladores do canal Mini 20 tava enterrado Como vocês lembram Acho que eu nem avisei Mas ele tava enterrado Mas já aqui Tá fazendo um pouquinho de barulho Mas tá desenterrado Pode Bom, aqui eu tenho O Turbo Fan NKS NKS Mundial NV156P Mini 20 E VOP50 Hoje galera Vai ter um duelo Desses ventiladores Certo Eu tô demorando aqui Ô saco Não precisa ligar não É que eu tava falando Aqui com o ventilador Tá Então galera Aqui ó Eu vou ligar primeiro O Turbo Fan Começando no mínimo Sobre a mão Já vou ter que travar Aqui o pino A A A A A Vente Sol Vop Nil Vai ficar assim ó Tá balançando um pouco Parafuso Só que ele começou A roncar Peraí galera Já volto Voltei É normal Ele ficar assim Desliguei Esse daqui Porque ele tava Vibrando muito Só falta Que ele ali Ficar com o gracinho E soltar A hélice Porque aqui ó Quer soltar A hélice Solta Vamos Para a média Esse daqui Eu tive que travar Porque senão Ele ia Fazer isso Na Mini Na Mini 20 As grades Vocês estão Perguntando Ela tá aqui ó As grades Dele Tão ali Guardada É que o eixo Dele tá Engasgado Acho que essa daqui Não é essa daqui Esse daqui Tá na máxima Mesmo Porque a 2 Deles Já é a máxima Ó Não sei se vai dar pra ver Tá na máxima Ó Ficou top Desliguei os dois Ao mesmo tempo Sabia que isso aqui Ia parar primeiro Aqui acabou de parar Aqui parou agora Aqui parou A 15 minutos Atrás Aqui no início Do vídeo O que eu fiz Com papel de ofício Aqui eu não desenhei Então galera Esse foi o vídeo Dá o gostei Inscreve no canal Esse foi o vídeo E fui